Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me envolve, me leva Pra longe daqui Pra longe daqui Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei E mergulho sem pensar E mergulho sem pensar